Tons do Brasil Programa Tons do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade de todos os gêneros, estilos e épocas. E nesse nosso aniversário, como é bom comemorar, e ainda mais com pessoas queridas, pessoas que a gente admira, que a gente reconhece, que nasceram na nossa cidade, que não vivem mais aqui, mas estão sempre aqui. E hoje eu tenho o privilégio de conversar com o nosso querido conterrâneo, Cláudio Nutt. Que prazer te receber aqui, Claudinho! Puxa vida, Shirley Espíndola, capitaneando o quanto há 17 anos o Tons do Brasil? Menina, isso aí é uma era, não é? É uma era muito de ouro, porque ter o privilégio de ser apresentado a sons diferentes, eu acredito que muita gente aí passou pelo seu programa, muitos sons, muita música, e essa oportunidade que a Rádio Difusora Jundiaí dá para o público mesmo de Jundiaí e Redondezas de tomar contato com o seu trabalho. Eu quero já, desde já, parabenizar por esses 17 anos e estou com muito prazer aqui com você, levando esse papo aqui para a gente se conhecer um pouquinho mais e para as pessoas saberem um pouquinho mais do meu trabalho, das coisas que eu tenho feito. Que delícia! É muito bom conversar com você. Você que é cantor, compositor, violonista, produtor musical, brasileiro, isso com orgulho, da nossa música brasileira, com 40 anos de carreira, e você que foi um dos fundadores do Boca Livre, né? É incrível! Como que foi o início, a sua entrada na música? A minha entrada na música foi através da família, tanto por parte de pai, meus avós paternos moravam em Jundiaí, por isso eu nasci em Jundiaí, porque tinha estrutura para a gente. Eu nasci no São Vicente, eu e o meu primeiro irmão, Márcio, depois o outro irmão nasceu já em Campinas. Mas o meu pai estava no início da carreira dele de engenheiro ferroviário, eletricista, e ele foi trabalhar em dois córregos, depois Bauru, depois Campinas, e depois foi para Santa Bárbara do Oeste, voltou para Campinas e a gente frequentava Jundiaí. Então, através da família, não só paterna, como também materna, que eles moravam em fazendas, então tinha Araraquara, Piracicaba, Bebedouro, Barretos, um monte de cidades que eles moraram, e a gente tomava contato com eles. Meu avô tocava um pouco de violão, o meu tio Toninho toca um violão maravilhoso, ele é morador de Jundiaí, dá aula de física, de matemática, e é um cara muito bacana, assim, que me ensinou muito os macetes do violão, sabe, Shirley? Que bacana! É, e o meu pai que me ensinou os primeiros acordes no violão do meu avô aí em Jundiaí. E os meus avós paternos, maternos, eles tocavam um violino em dueto num regional que eles tinham na fazenda. Então, era, assim, uma coisa muito natural a música com a gente, e a gente foi assistindo os festivais, aqueles festivais dos anos 60, isso me incentivou muito, aí tinham festivais de colégio, que eu já tinha uns 12 anos, quando eu fiz minha primeira música em Campinas. Então, a coisa começou na família, continuou na escola, né? O Colégio Culto à Ciência, onde eu estudei em Campinas, tinha uma casinha do conjunto, era, assim, metade da casinha para guardar as coisas da fanfarra, e metade da casinha tinha bateria, amplificador, guitarra, baixo, um monte de microfones e tudo, e a gente ensaiava, eu tinha o meu grupinho lá, e aí a gente começou a compor, assim, de brincadeira na rua, e por causa do festival também. Então, começou tudo como uma brincadeira, como uma grande brincadeira, né? Mas eu, já muito novinho, já me prometi, olha, eu quero fazer tudo para fazer essa carreira, para fazer música, para ser compositor, cantor. Você, já foi de pequeno, já tinha isso. É, eu já tinha decretado, embora isso desse a maior insegurança para os meus pais, porque é uma carreira muito de altos e baixos, você sabe bem disso, né? É verdade. Na escola de música, onde eu dou aula, sempre a diretora fala assim, incentivo vocês a estudarem música, não incentivo a vocês serem músicos. Mas você sabe de uma coisa... Estudem música para diversão, para lazer, para curtir, para... Mas não sejam músicos, isso porque ela também é musicista. É, o que acabou acontecendo na vida, assim, dos anos 60, né? No final do século XX, na metade para cá, é que tudo, a economia manda na política e manda nas profissões, manda no ensino. Então, você vê que as universidades, elas são todas voltadas para gerar profissionais para as demandas dos mercados de trabalho mais contemplados pela economia. Então, assim, está muito na moda há poucos anos o cara ser engenheiro de produção. Ah, tem que ser engenheiro de produção, então todo mundo ia fazer engenharia de produção. E na época que eu estava com os meus 10 anos, a gente ouvia muito falar que, como as famílias eram muito pobres, né? A família do meu pai era uma família de ferroviários, a família da minha mãe é uma família de... Meu avô capataz de fazenda. Então, uma vida muito dura, muito sofrida. Então, um grande alcance era, assim, você estudar para galgar uma posição melhor, um acesso melhor, né? Uma profissão mais competitiva, mais... Então, universidade, né? O meu pai fez universidade, tem o meu tio dito, de quem hoje eu sou parceiro, felicíssimo parceiro, ele fez uma poesia, eu musiquei, e agora recente. Então, ele é médico, o meu pai se formou engenheiro. Então, tinha toda aquela coisa, né? Vai ser engenheiro, advogado ou médico. Era assim. Ou um, ou outro, ou outro. E as mulheres professoras, né? E as mulheres professoras. E as mulheres professoras. Fazia o clássico, o normal, que se chamava, né? Exato, exato. Na época. E a pedagogia continua hoje desprestigiadíssima. Sim. Mas os professores, as professoras carregam esse ônus e essa tarefa maravilhosa, né? Que é passar as coisas adiante, né? É importante, como é importante, professor, e como que já foi muito mais respeitado do que hoje em dia. Mas eu estava dizendo tudo isso, Chile, para dizer uma coisa, reflete comigo. Tudo é difícil. O cara disse, ah, vai ter uma padaria que você vai ganhar dinheiro que ninguém deixa de comprar pão. Ok. Mas vai ser padeiro para ver como é que é a lida do dia a dia. Sim. É casca grossa, né? E eu penso a mesma coisa de todas as profissões. Tudo, ainda mais agora, né? Você via, há dez anos atrás, o cara formado e dirigindo Uber. É, hoje a gente vê isso, muito. Então, eu fiquei um pouco, assim, na minha infância, sem dar bola para esse papinho de ah, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. É claro que eu tive privilégio do meu pai e da minha mãe, né? Terem uma estrutura de família, construírem uma estrutura que me possibilitou isso. Isso é bem verdade. Mas o fato de eu poder ser músico, eu inaugurei o músico profissional na família. Tem um outro primo lá de Campinas, filho de um primo do meu pai, que também é profissional de música. Então, é isso. Não é fácil. Mas, já que você vai ter que ralar em qualquer coisa, você tem que ralar em uma coisa que você gosta. Então, a música, para mim, serviu desse jeito. E é bacana que você é um grande compositor, violonista, e você é um cantor que privilegia muito o trabalho vocal. e isso é bem interessante, o seu timbre, esse timbre de notas agudas, de canções com notas agudas, e todo esse trabalho que você realizou no Boca Livre, isso é uma marca sua, né? E que eu trouxe do interior de São Paulo, porque o interior de São Paulo é a modinha, moda de viola, são as duplas, as primeiras duplas. Eu ouvia muito na fazenda, meus avós, Alvarenga e Ranchinho, sabe? Aquelas primeiras duplas de música rural. E eu sempre gostava. É uma cultura, nossa, cantar. Então, meu pai, ele fazia um exercício de canto comigo. Ele fez uma musiquinha para mim quando eu era pequeno, e ele cantava um pedaço e eu completava, entendeu? E aí ele mudava de tom e eu tinha que cantar atrás na mudança de tom. Então, tudo isso foi muito natural, foi lúdico, foi uma brincadeira. Eu trouxe essa coisa de abrir uma tercinha daí, do estado de São Paulo. Isso aí é líquido e certo. Agora, é claro que as outras influências que eu vim ganhando ao longo do tempo ajudaram a formar melhor, a minha cabeça musical. Mas eu tenho certeza que veio daí. E veio daí de Jundiaí também. É, e esse timbre lindo, né? Brilhante, luminoso, límpido, claro. Como é a voz agora hoje para você, depois de todo esse tempo, essa experiência incrível que você teve no Boca Livre? Como é a voz para você hoje? Olha, é um instrumento de trabalho que eu tento cuidar do melhor jeito possível. Eu sempre fui um... Eu odeio essa palavra autodidata, porque, na verdade, eu não aprendi comigo mesmo. Eu aprendi observando os outros. Eu tenho na minha formação muita gente que foi muito importante. Seria até injusto eu enumerar aí, começar a nomear. dizer que seria injusto eu esquecer alguém. Mas eu trabalho a minha voz. Hoje ela amadureceu de um jeito. Eu tenho os tons mais graves. Ela deu uma abaixada no tom. E eu me adaptei. É uma questão de entender onde é que eu posso chegar. Hoje em dia eu faço com as minhas músicas outro tipo de leitura que não tem mais aquela coisa da performance, sabe? O jovem é muito para fora. Aquilo que você falou é vibrante. O jovem já quer ir lá em cima. Eu compunho as minhas músicas todas lá nos píncaros. Hoje em dia eu já estou compondo mais embaixo. Já tem umas canções que eu canto com a voz até bem mais grave, mais escura. E isso tudo é aprendizado. E é um relacionamento meu com a minha fase. Ó, já se passaram muitos anos. Minha voz foi mudando. Mas eu quero cantar. Então eu vou arrumar a melhor forma de eu cantar. Você se aceita bem nessa mudança toda, né? Claro. A primeira coisa é a gente se aceitar. Depois a gente tentar trabalhar dentro do que a gente é o melhor. E com o tempo a gente não fica tão pilhado assim, ser perfeccionista. Eu acho que existe um amadurecimento. Onde menos é mais, sabe? Eu olho assim, por exemplo, tem um grande amigo, o Ricardo Silveira, que faz parte da banda Zil, comigo, com outros músicos, que ele falava assim, nossa, eu ouço os meus solos de antigamente, nossa, eu jogava muita nota. Fora. Hoje em dia eu já sou mais sintético. Pois é, é isso. Um pouco isso. Perfeito. Eu não vou descrever a sua discografia, álbum por álbum, porque é uma coisa extensa, né? Olha, nem tanto, mas são muito bem realizados esses trabalhos. Eu tenho o maior carinho com eles, com eles todos. e fazem aí de 2021, de 2081 a 2021, foram os meus álbuns, LPs e tal, e CDs. E em 80 eu lancei o primeiro compacto simples, que chamava, né? Um single duplo. É, naquela época, single. Single duplo, né? Single duplo é engraçado. Mas eu me lembro que eu ouvia música em Jundiaí, na rádio, tocavam músicas clássicas na rádio, tocavam música italiana, tocavam música francesa, música americana, tocavam música de estilo rock, de estilo balada, tocavam samba-canção, tocavam marchinha. Era uma diversidade muito mais a cara do Brasil do que hoje a gente vê e ouve nos meios de comunicação de uma maneira geral, né? Salvo raríssimas exceções, mas era um era um cardápio muito bom que tocava. Eu tive sorte, viu? Hoje as coisas estão bem mais difíceis, né? Pra você entrar na rádio, meio de comunicação. Muita coisa boa acontecendo. Hoje a música está na internet, né? Hoje a música está na internet e é tanta música. E é tanta música boa que aquilo que aparece, a ponta do iceberg que aparece nas rádios e televisões, elas já não representam mais a pluralidade de coisas que existem de fato. É verdade. Então, é muito interessante. O rádio é um veículo que nunca vai acabar. Mas eu, aqui, cochichando pra vocês, meus amigos ouvintes da Rádio Difusora Jundiaí, a M810, não é isso? 81.0? É isso? É. É isso? É, é isso mesmo. Perfeito. Eu quero dizer pra vocês que vocês deem uma fuçada na internet, naqueles aplicativos Spotify ou então Deezer e deem uma catada em coisas, porque o próprio aplicativo vai te sugerindo músicas que nem você imaginava que gostava, mas por você apontar que gosta de uma coisa, ela vai te apontando outra e assim você vai chegando a ouvir a música que você quer ouvir. Hoje em dia, todo mundo é radialista da sua própria rádio. Verdade. E o que eu queria falar era que você tem uma grande discografia e eu queria que você me contasse qual foi o álbum, aquele que te marcou mais, que marcou mais sua carreira, que você... É lógico que a gente ama todos, são os filhos, os filhos do artista, todos os álbuns. E é difícil você privilegiar um filho ao outro, mas gostar mais de um do que do outro. Mas aquele álbum que definiu mais você, aquilo que você... o trabalho que você queria realizar, a mensagem que você queria passar. Bom, existe uma coisa que é a repercussão pública, que a gente não pode fugir a isso. Sim. E não que eu não goste dos discos que me lançaram, por exemplo, o primeiro foi muito bom, porque tinha já a acontecência, tinha o Quero, Quero, que veio, Levezinho, Valsa dos Casais. Então, mostrou, disse assim, aqui veio, o Claudio Nutt, chegou aí, um cara que cantou umas músicas e tal, os arranjos do Wagner Tiso, do Dori Caymmi, e outros arranjos feitos pela banda. Então, uma coisa muito nova, nascendo. Meu segundo disco teve uma coisa que começou pela capa, que foi, por um lado, um pouco mais pop, assim, na época, em 1983, a sonoridade, os timbres, as baterias, os baixos, os violões, tinha guitarra, que é uma coisa que não tinha os teclados também. Mais elétrico, né? É, mais elétrico. O terceiro trabalho, ele foi muito acústico e pé no chão, que foi um trabalho que é o melhor de três, que todos os arranjos do Jacques Morellenbaum, que ele até no fim, ele é meio... Fantástico. Ele é meio sinfônico, ele tem música instrumental, misturado com vocal, e tem temas bem brasileiros. Esse é um disco que eu gosto muito também. E tem o Casa da Lua Cheia, que, digamos assim, foi o disco do meio da minha carreira, que ele nem teve tanta repercussão assim, mas ele é um disco que, ao longo do tempo, ele tem se mostrado perene. Ele tem tido uma permanência no gosto. Toda vez que a gente ouve ele assim, eu digo, nossa, que disco bonito, que disco bom, que coisa bonita. Então, eu diria Casa da Lua Cheia. Sensacional. E agora, você completando 40 anos de carreira, a gente teria que conversar umas duas, três horas, com você, para você falar sobre tudo. Ah, a gente tem que tocar música também. Não, e por isso, a gente vai tocar muita coisa aqui no programa. Mas agora, antecipando aí, já vindo para um presente, esse seu novo álbum Direto no Coração, 40 Anos de Acontecências. Eu achei incrível esse acontecências, acontecimentos, experiências, tudo que você traz. Olha, você é a primeira pessoa que diz isso. É verdade. Vou guardar para mim, vou soltar, mas não vou deixar de dar o crédito, não. Mas eu achava que era isso. E a ídola sacou essa leitura para Acontecências, acontecimentos com experiências. Acontecência é o nome da primeira música que eu fiz com o Juca Filho, que foi sucesso, assim, fora a toada, que tem mais o Zé Renato como parceiro, mas é Acontecência. e o Juca sempre teve uma mania de colocar títulos trocados nas músicas. Então, por exemplo, toada, ele coloca, entre parênteses, na direção do dia, mas o verso, na direção do dia, está em Acontecência. e a música Acontecência não tem nada que fale em Acontecência. Então, era assim, ele titulava as músicas desse jeito. Mas esse termo, Acontecências, que eu achei bem interessante, é para marcar os 40 anos em que eu me comuniquei com o público através de lançamentos de música, através de gravações. e dentro desse tempo todo eu escolhi algumas coisas bem interessantes e importantes, dividi com alguns artistas que eu gosto, como é o caso do Paulinho Mosca, fez Toada junto comigo, o Pedro Luiz fez Sapato Velho, o Quero Quero, quem fez foi o Chico Chico, o filho da Cássia Ehler, que está cantando super bem, está lançando coisas lindas. E eu me lembro de ter conhecido ele quando ele era garotinho, assim, com a Cássia, assim, na pracinha, brincando, né? E mais tarde eu o conheci porque a minha mulher, que é a Dri Gonçalves, ela tem filhos da área da música, da arte, do teatro. E o Rafael Lorga é muito amigo do Chico Chico. E foi por isso que a gente se conheceu depois desses anos aí que ele cresceu e virou gente grande fazendo as coisas dele. Muito bacana. E eu tive também, eu chamei o Jacques Morellenbaum para fazer um arranjo de cordas lindo, chamei o Márcio Rezende, chamei o Ricardo Silveira para participar também. Enfim, foi uma celebração com as músicas mais importantes, assim, da minha discografia e algumas novidades, né? Botei ali umas três músicas a mais para apresentar alguma coisa de novo também. Sim. Muito lindo esse trabalho. E novos projetos, como estão? É, eu agora estou focando nos editais que estão acontecendo. você sabe que com essa paralisação da nossa atividade, a lei Aldir Blanc foi muito importante para socorrer, não só socorrer a classe, mas para municiar as secretarias de cultura municipais, estaduais e até na esfera federal, de projetos, né? De dar oportunidade para as pessoas trabalharem. Então, eu estou entrando agora nos editais que estão surgindo, inscrevendo o projeto mesmo. Esse projeto do disco Acontecências, 40 Anos de Acontecências, Direto no Coração, ele foi, todo ele, bancado por uma lei de incentivo Aldir Blanc, né? Foi uma retomada cultural Rio de Janeiro da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio. E aí, assim, em São Paulo também tem, então, essa lei Aldir Blanc foi muito importante e agora a gente tem que, não tem que esperar as coisas acontecerem, tem que fazer acontecer. Então, é entrar em edital e, assim, falando de conteúdo, eu estou planejando gravar algumas músicas que eu nunca gravei e que tem letras só minhas. Então, Minhas Letras é uma série que eu pretendo lançar em 2022 e, talvez, até o final do ano, não sei se até o final do ano vai dar muito para fazer alguma coisa, porque eu estou com a Banda Azil. A Banda Azil é uma banda instrumental e vocal também, tem canções. E a gente está indo em outubro a Portugal. Vamos fazer dois shows lá. Então, tivemos em São Paulo para fazer um show também, para ensaiar esse espetáculo. E aí, outubro, final de outubro, aí novembro, também tem umas coisinhas marcadas. Dezembro já acabou o ano, não é? Já acabou. E, para finalizar o nosso programa, esse bate-papo super gostoso que eu quero agradecer demais a sua disponibilidade. Isso é uma coisa muito bacana também no artista, quando ele é acessível, quando ele é disponível. Te agradeço muito. Eu queria que você fizesse uma canção sua agora para a gente, você tocasse um pedacinho. É lógico que o especial é seu, nós vamos tocar todas as músicas, as prediletas do público, mas queria que você tocasse um pedacinho de alguma coisa para a gente. Eu tenho certeza que os ouvintes, quem está nos assistindo pelo YouTube, também espera esse momento. perfeito. Eu vou fazer aqui... Pode ser a capela, pode ser com o violão, como você quiser. Olha, eu tenho aqui um violão, por acaso, do Belaça. Não tinha me falado nada, hein? Oba, é mesmo. Não tinha me falado nada. É que eu estou vendo um violão lá atrás e eu pensei, ah, ele já preparou, olha lá, no fundo. É, eu vou cantar um pedacinho de uma coisa assim que tem muito a ver com a cidade. Que gostoso. Está dando para ouvir? Sim. Eu venho da serra lá do Japi, das bandas de Jundiaí, de Uva Romã, Goiaba Caqui e canto de Bentivir, das valsas do meu avô, modinhas do interior, chorinho de regional, cancheira de capial. Andar no estradão do trem, balanço de vai e vem, mirando as constelações do céu tão bonito, de brilho infinito que me faz sorrir. Eu venho da serra lá do Japi, das bandas de Jundiaí. Eu venho da serra lá do Japi, das bandas de Jundiaí. Ai, que lindo! Muito bom! Muito obrigada, Claudio Mutti. Muito obrigada de coração. O Nador, pode escolher o que você quiser. Pode escolher o que você quiser. E, Shirley, eu é que agradeço. E acredito que o artista ser acessível não é mais do que a obrigação da gente. Porque você também sabe disso, como artista que é, que a gente precisa muito do público. E o público precisa muito também da gente. E quem faz essa ponte com o público e a gente é o radialista, é o divulgador, é o comunicador. Então, essa ponte, essa energia que rola, ela só é possível graças aos comunicadores. Então, eu quero parabenizar, mais uma vez, a Rádio Jundiaí AM e ao seu programa, Tons do Brasil, a você, especialmente, por esse caminho lindo de 17 anos aí, levando música, cultura e boas conversas aí para os jundiaienses e adjacentes. Muito obrigada, um abraço grande para você, muito sucesso nessa sua carreira linda. Valeu, sucesso para nós todos. Isso aí, vamos ver se a gente dá uma virada nesse negócio. Está demorando muito essa pandemia, mas não é de ser nada. A gente vai conseguir vencer, vamos conseguir ser um país mais humano. Com certeza. Tons do Brasil no Brasil. Não é de ser nada. CITOS No Brasil O que é isso?